Eu creio que estamos presenciando no Brasil a maior revolta popular das últimas décadas. Eu não posso afirmar da história, evidentemente, mas certamente, destes tempos contemporâneos, nós estamos presenciando a maior revolta popular. É preciso que todos façamos a correta leitura do que está sendo escrito nas ruas do Brasil pelo povo brasileiro. Esse manifesto de protesto tem causas variadas que remetem a uma causa maior. Certamente, todos se impressionam com os cartazes e dizem que o foco é difuso, que é diferente de outros movimentos, como o das diretas, já que tinha um objetivo específico. Mas nós sabemos que poderíamos também focar um objetivo específico nessas manifestações, se nós selecionássemos todos os pleitos levados às ruas e os remetêssemos à matriz de todos eles, onde quero chegar. Sr. Presidente, saúde, um dos pleitos das ruas, um caos, hospitais abarrotados de seres humanos, amontoados nos corredores, esperando por atendimento que não chega, enquanto muito próximo um estádio monumental de futebol é construído, com valores que ultrapassam R$ 1,5 bilhão. Esse assinte, esta afronta, se tornou insuportável para o povo brasileiro carente. Nós vemos a educação em retrocesso. Nós verificamos que a violência cresce de forma estarrecedora em todas as cidades do país. Nós assistimos a esse espetáculo de obras anunciadas e não concretizadas, inacabadas, com os gargalos logísticos se somando, promovendo prejuízos que superam R$ 83 bilhões anualmente. Nós constatamos que no ranking do crescimento econômico universal, nosso país fica em lugar de humilhação. Na América Latina, ou somos o último ou penúltimos colocados. E em determinado momento que se induzia a opinião pública desse país, que nós estamos vivendo o espetáculo do crescimento econômico. Que espetáculo é esse? Certamente, a represa das insatisfações populares foi enchendo, especialmente com esse alimento da mentira, arma essencial utilizada pelos governantes para angariar a popularidade fácil. Em determinado momento, o efeito da anestesia desapareceu. E com isso, houve esta explosão de indignação popular nas ruas. Se a empresa encheu, a barragem explodiu e as águas das insatisfações populares chegaram a todas as ruas desse país. Mas são esses os problemas. E eu disse, há uma matriz geradora desses problemas. Que matriz é essa? A presidente Dilma não conseguiu fazer a leitura. No seu discurso na TV na última semana. E no de ontem, aos governadores, demonstrou não poder dar resposta ao clamor popular das ruas. Por quê? Porque em momento algum, admitiu explodir a cabeça desse monstro. O monstro que é o sistema, o sistema promíscuo, desonesto de governo que se instalou no país, com o aparelhamento do Estado, com a barganha política permanente num balcão de negócios que limita a capacidade de investimento do Estado brasileiro, sacrificando os setores essenciais, como de saúde, de educação, de segurança pública, infraestrutura, etc. Certamente, nós poderíamos, sim, ter um único objetivo nas ruas do país, destruir esse sistema. E a presidente anuncia a reforma política. Há quantos anos a reforma política é anunciada, é debatida e é prometida? Ora, mas a presidente anuncia a reforma política com outro viés, na esteira do sistema bolivariano, que significa uma certa ameaça autoritária, que autoriza a supor a hipótese do golpe para superar um impasse, que é responsabilidade, sobretudo, de quem preside o país, nesse sistema presidencialista forte, que tem medidas provisórias, como a arma mortal, utilizada reiteradamente. Ora, por que o plebiscito? Ele é desnecessário, é um desperdício. Desperdício de recursos, desperdício de tempo, desperdício da energia, da classe política e do povo brasileiro. Não há necessidade do plebiscito, porque nós sabemos todos, o povo brasileiro quer um outro modelo político compatível com as suas aspirações. Constituinte exclusiva, juristas notórios, de notabilidade, esses juristas afirmam que constituinte é soberana, é absoluta, não é parcial, constituinte exclusiva, portanto, seria uma afronta à legislação, uma inconstitucionalidade fragrante. As propostas, senador Dornelles, a quem vou conceder logo a parte, as propostas de reforma política são conhecidas. Dificilmente nós encontraríamos uma novidade para aduzir àquelas que já se encontram em debate no Congresso Nacional há tanto tempo. Ora, é transferir responsabilidade ao Congresso, é transferir o desgaste ao Congresso, a postura da Presidente. Ela não pode ignorar que nós somos comandados por um presidencialismo e ela é a principal protagonista. É evidente que o Congresso tem responsabilidade, mas é uma responsabilidade parcial, é parte da responsabilidade. A responsabilidade maior do Congresso em passe nacional é da Presidente da República. Ela não pode abdicar dessa responsabilidade, não pode buscar subterfúgios, não pode anunciar como solução para exclamor popular como resposta para exclamor popular, o que já anunciou inúmeras vezes. Não pode falar em responsabilidade fiscal quando pratica a irresponsabilidade da contabilidade criativa, da mágica contábil para alcançar o superávit primário exigido. Não pode falar de intransparência quando não há transparência alguma no seu governo. Os gastos com os cartões corporativos são sigilosos. Agora as viagens da Presidente ao exterior são sigilosos. Empréstimos à Cuba e à Angola são sigilosos. Enfim, a Presidente está apresentando ao País uma proposta falaciosa. Eu quero conceder a parte ao senador Dornelis com satisfação. Senador Álvaro Dias. Eu concordo, eu vejo que a Constituinte, como está sendo proposta, é uma forma de reformar a Constituição desrespeitando a própria Constituição. É um precedente muito perigoso, porque hoje é uma Constituinte para reformar o sistema político. Amanhã é para reformar a ordem social, depois é a ordem econômica, depois é os poderes do Estado. Eu quero também me posicionar totalmente contrário à convocação da Constituinte nos termos em que foi ser proposta. Muito obrigado, senador Dornelis. Eu cumprimento pela postura de independência num momento crucial para o futuro do País. E vou concluir, Presidente Jorge Viana, agradecendo a condescendência do tempo. É evidente, esse regime presidencialista carrega sob os ombros de quem preside o País a maior soma de responsabilidades. Nós não queremos, de forma alguma, não podemos abdicar das nossas, mas não podemos aceitar que a Presidente transfira ao Congresso o ônus da insatisfação popular no País. Quem instalou esse modelo promíscuo não foi o Congresso. O Congresso é coadjuvante. Não pode aceitar ser coadjuvante da imoralidade. Não pode aceitar ser coadjuvante da passividade, da incompetência administrativa no País. Está sendo coadjuvante. Esta é a nossa parcela de culpa, a de aceitarmos a posição de coadjuvantes, da incompetência, da irresponsabilidade e, sobretudo, da corrupção nesse País. Muito obrigado, Presidente.